Membro-governo CNRT nebe-involve-an e a estrutura oitavo-governo no retampo-se-ho-se-presidente-república, Francisco Guterres Luolo, e a loron-rua-nulu-resin-rua, fulan-junho-tin-an-ri-hun-rua-san-ulu-resin-walu, segunda-semana-ne-ho-su-ona-resignação, mas chefe-governo-taur-matan-rua-g relaciona-ho-declaração-presidente-partido-CNRT, Kairala-sanana Guzmão-nian-fo-in-la-lá-is-ne-em. Nunei é líder máximo FFDTL, mas o general Lere Anantimur considera situação política agora lá ou ladun-los-oná, tamba estrutura-governo menos liutang-oná. Sitação política, né? E tereba, situação política, né? Agora, né? Ladun-los, ladun-los, ideite, até, sei lá, governo, mantengo o itaú-governo constitucional, sirne-be-se-nertene-be-a-ninha, sirne-resigna-ru-son e sirne-resignação, mantida, né? Liberdade, né? Ideite, que ninia, atu, opta, atu, escoe. O Situação Política, né? Belao Iharai-laran, lere russu-ba-veterano, sirne-re, atu, labele tau-kanuru-toar, hodihafaje líder nacional, sirne-re, tamba impasse político, seje tan solução. Lere Anantimur apela-ba-veterano-nos-no-soven, sirne-re, atu, hamutuk, azuda, nolori líder histórico, sirne-re, tur, hamutuk, hodihalo, diálogo. Nunei é, bele soluciona situação incerteza, né? Belao Iharai-laran, quase tinantolona. Gasparinha de Souza, Anisieto Leite, Xiemen.